Olá gente amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para hoje terminar o capítulo 10 do livro de Jó que estamos então passando aí a cada grupo de 3, 4, 5 versículos para hoje então os versículos de 20 a 22 que encerram este décimo capítulo diz assim, é Jó falando, restam-me apenas alguns dias, por favor deixa-me em paz para que eu tenha um instante de alívio, antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras para nunca mais voltar, é uma terra escura como a meia noite é uma terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia noite então meus irmãos e minhas irmãs, partir virou sinônimo para morrer na maioria das vezes, hoje em dia, quando alguém falece nós comunicamos para outras pessoas dizendo, olha, fulano partiu então pela entonação que damos, os outros sabem que não foi para uma viagem não foi para um passeio, mas foi para o descanso eterno como assim costumamos dizer e falar e realmente, né, isso é uma forma assim, educada de aliviar um pouco essa tensão da morte, da ausência, da presença de alguém é claro que Jó aqui já estava prevendo o que provavelmente iria acontecer com ele nas circunstâncias que ele estava vivendo nada mais restava senão partir, morrer para um lugar escuro, né, onde até a luz é escura como a meia noite a concepção, né, que eles tinham disto da morte na escuridão há desordem na escuridão as coisas perdem a visibilidade e portanto também é na escuridão que as coisas ficam desordenadas quem de nós nunca aconteceu de à noite faltar energia elétrica e a gente não ter por perto nenhum equipamento, né, que produzisse luz e a gente vai atrás de um fóssil, vai atrás de uma vela e acaba batendo numa cadeira, no pé de uma poltrona, né ou pisando em algum objeto porque a escuridão traz desordem mas o que eu quero destacar aqui é que Jó, né, pediu para ficar em paz talvez daí venha essa expressão né, puxa, fulano morreu em paz quando as pessoas dizem isso elas querem dizer que não houve um sofrimento ou pelo menos aparente, né, não houve um sofrimento não houve uma luta interior, né, que se manifestou também no seu físico a pessoa simplesmente foi se apagando e morreu, ou morreu assim, subitamente, né sem perceber Jó estava se preparando para isso e por isso ele queria ficar em paz eu não sei se ele quis dizer com isso para Deus deixar ele de lado para que ele não passasse ainda mais dificuldades ou se simplesmente ele queria apesar de tudo que ele estava sofrendo sentir paz naquele momento o que eu quero trazer com a mensagem de hoje é um desafio para todos nós de proporcionarmos também paz uns aos outros não só por causa da morte ou no momento de morte mas nos convívios da vida como é bom poder conviver em paz nem sempre é fácil muitas coisas trazem desentendimentos, separações, desarmonias inimizades uma inimizade só existe porque antes houve uma amizade e às vezes por poucas palavras tudo isso morre parte quantas coisas já partiram da nossa vida que não precisariam ter partido e não estou falando só de pessoas que já faleceram convido para orar querido Pai Celeste muito obrigado que tu nos dás a bênção de viver este dia e também este fim de semana que se aproxima que tu estejas assim nos preparando para vivê-lo da melhor forma possível que a tua paz se faça presente na vida de todos nós é o que pedimos e oramos em nome de Jesus amém muito bem gente amiga muito obrigado pela sua companhia segunda-feira se Deus quiser nos encontramos por aqui desejo um abençoado fim de semana a todos fiquem bem fiquem com Deus e até lá então se assim ele quiser tchau